Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma padrão no tópico concordância nominal. Vamos que vamos. Vou trocar aqui para verde. A autoridade do Rio Grande do Sul foi avisado. A autoridade. Foi avisado ou não? Foi avisada. Foi avisada para vigiar as cargas e os passageiros chegados no Brasil. Ok? Então, não é a opção A. B. Autoridade se sentia meia desmoralizada. Vou trocar aqui a cor. A palavra desmoralizada é um adjetivo. A palavra meio, quando relacionada a adjetivo, ela fica invariável. Então, certo é meio desmoralizada. Meio desmoralizada. A palavra meio direcionada a adjetivo irá permanecer invariável. Meio desmoralizada. Meio chateada. Meio preocupada. Meio aborrecida. Ameio misericórdia, povo meu. Gravaram isso aí? Relembraram isso aí? E? Maravilha. Vamos à próxima. Quem era trapaceiro, teve bem protegido do público sua identidade, como costuma acontecer. Sua identidade bem protegido? Não. Sua identidade bem protegida? Sua identidade bem protegida? Logo, a opção C tem desvio, segundo a norma culta, no quesito concordância nominal. Então, vamos à D. Foi expedida a ordem judicial. Então, a ordem foi expedida. E as cargas, perdão, passaram por minuciosa revista, revista minuciosa das autoridades. Logo, D. Delta é a solução para o nosso problema na questão número cinco. Veja só, você que se prepara para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vejam o material que o MPP está oferecendo a você. O investimento que você vai obter. Olha a graça, olha a bênção que você vai obter, querido. Vamos começar. Mas fique até o final para você ver, hein? Não fique só nessa página, não. Não se atenha só a essa página, não. Vamos lá. Módulo de Matemática Básica. Módulo de Matemática para PM São Paulo. Módulo de Raciocínio Lógico para PM São Paulo, olha só. Módulo de Português para PM São Paulo. Suporte ao aluno para tirar dúvidas da aula e questões. Olha só, estou contando aqui. Olha o que você vai obter. Olha a bênção. Bônus. Um. CTP de Português, VUNESP. Dois. Sexe de Matemática para VUNESP. Três. Sexe de Português para VUNESP. Quatro. Onze simulados para PM São Paulo. Cinco. E-book de Matemática e Raciocínio Lógico com 260 questões comentadas, povo meu. Não é pouca coisa. Bônus seis. Cronograma PM São Paulo. Aí você olhou aqui e vai fazer a soma. Pode entrar uma atenção. Somando, já somamos aqui para você, R$ 2.247. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, o MPP vai colocar para você o seguinte, você vai pagar 12 vezes de R$ 33,76. Faça a conta aí, gente. Faça a conta aí quanto é 12 vezes R$ 33,76. Logo, isso aqui é uma bênção. Vejam só a redução, gente. Vejam o material aqui que vocês vão obter, gente, por este valor aqui em 12 vezes de R$ 33,76. Você quer a informação? Fala com a Suelen. A Suelen já colocou ali o link e a referência para você obter esse produto. Gente, aqui, vocês assistiram a aula do Renato, vocês assistiram a minha aula. Aqui é bênção, aqui é vitória, aqui a gente fala sério, a gente direciona você da melhor forma possível. E você vai ter com este material aqui tudo detalhado para que você seja muito, muitíssimo bem-sucedido em seu concurso, em sua prova. Então, entre em contato aí, a Suelen já colocou o link aí referente à compra, à obtenção do material, ok? É muito bom. Repito, é muito bom. Aproveite esta oportunidade aqui, gente. Aproveite esta oportunidade aqui. Tem algum recado mais para a galera, Renato? Não, só que a noite tem mais dobradinha. Ah, e quero convidar a você, à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, dobradinha MPP. Às 19 horas com o Renato e às 20 horas comigo. E amanhã, da mesma forma. Amanhã, às 19 horas comigo e às 20 horas com o Marcão. Então, todas as segundas e todas as terças, a partir das 19 horas, nós temos a dobradinha MPP, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Portuguesa e Matemática. Queridos, que satisfação ter compartilhado esses momentos com vocês. E repito, não deixem de obter esse material aqui. É bênção para a sua vida. Amém? Um forte abraço. E quem puder, até a noite. E quem não puder, até a próxima. Tchau, tchau.